O Centro Cultural do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará lançou a sétima mostra 8 de maio, que foi aberta com a palavra do vice-presidente do CREA-Ceará, engenheiro mecânico Alberto Belchior, e do segundo vice-presidente, engenheiro eletricista José Miguel de Melo Lima, que deram as boas-vindas aos convidados e artistas participantes da mostra, e ressaltaram a importância da parceria celebrada entre o CREA e a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais do Ceará. Esse evento cultural, pela qualidade dos trabalhos apresentados e pela quantidade de pessoas presentes na relação dessa oitava mostra, da sétima mostra, ele mostra a importância desse centro cultural, ainda que a gente pudemos dizer, reinaugurado do CREA-Ceará, que nós vamos completar o quarto ano, na importância da vida cultural e artística da cidade de Fortaleza. Muito importante esse apoio, esse trabalho de logística que o CREA dá, incentivando os artistas plásticos do estado de Ceará, pintores, pessoal voltado à arte como um todo. Isso faz parte de um grande projeto do CREA, que iniciou com a revitalização do centro da cidade. A assessora cultural do CREA-Ceará, Silvana Figueiredo, lembrou um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil no século XIX, José Ferraz de Almeida Júnior, em cuja data de nascimento se comemora o Dia do Artista Plástico. Silvana Figueiredo falou sobre a mostra que, pela segunda vez, encontra espaço no Centro Cultural do CREA-Ceará. Bom, nessa data que é tão importante para o Dia do Artista Plástico, a gente só tem a ficar feliz de ver que, pela segunda vez, a casa recebe tão bem os artistas da cidade. E esse é o nosso interesse, de estar contemplando, de estar agregando a arte cada vez mais aqui no espaço, que é um espaço que vem aos pouquinhos, tomando a cara do centro de Fortaleza. E a gente quer fazer o convite, deixar o convite, para que todos possam visitar o Centro Cultural do CREA, que está aberto de segunda a sexta, de nove ao meio-dia, das 14h às 17h. É um prazer estar sempre com a arte fazendo parte desse espaço. A sétima mostra, 8 de maio, em cartaz no Centro Cultural do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, é realizada em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais do Estado e conta com 60 obras, entre desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e fotografias. Na ocasião, dois artistas plásticos foram otorgados com as comendas Heloísa Joaçaba e Antônio Bandeira, em reconhecimento à contribuição oferecida, ao fortalecimento da classe e ao desenvolvimento da cultura cearense. A comenda Heloísa Joaçaba foi entregue para a artista plástica e escultora Ana Costa Lima. Já o artista visual José Tarciso, que não pôde comparecer, foi representado por Gerson Ipirajá, que recebeu a comenda Antônio Bandeira. O presidente da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais do Ceará, Vavazin, destacou a importância do Centro Cultural do CREA Ceará, que tem abraçado os artistas plásticos cearenses. Nós estamos muito felizes de estar com essa mostra aqui no CREA Ceará, que tem nos aberto esse espaço já pela segunda vez, esse espaço maravilhoso, esse Centro Cultural belíssimo do CREA. Nós temos aqui a mostra, ela surgiu há sete anos atrás, na realidade há dez anos atrás, mas ficou três anos parada e eu reiniciei com a sexta e a sétima mostra, que está sendo aqui no CREA, esses dois anos que eu estou como presidente. Nós temos vários trabalhos, nós temos trabalhos na linha surreal, nós temos trabalhos na IFES, nós temos trabalhos abstratos, nós temos trabalhos em gravura, pintura, desenho, objetos, esculturas, e dentro desses trabalhos surgem vários artistas, muitos talentosos, novos artistas, que estão tendo essa oportunidade, até mesmo pela primeira vez, de estarem participando de uma exposição. E eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, trazendo essa bela festa, junto com vários colegas. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.